Porque dentro do motor a combustão existe o pistão, a biela, existe a inversão instantânea de movimento. Lá dentro tem peças que estão sendo jogadas por um lado e instantaneamente muda a direção e vem para o outro. É um desperdício de energia monumental, fora que é sujo. Ou seja, a gente tem algo que é sujo e ainda é ineficiente, gera poluentes, etc. Então assim, o que naquela época do meu carrinho de controle remoto era inviável, porque a bateria conseguia armazenar menos carga e ainda levava muito tempo para carregar, hoje é super viável, porque hoje a gente consegue com o mesmo tamanho de bateria armazenar muito mais quantidade de energia e jogar essa energia de volta para dentro dessa bateria com uma velocidade muito maior. E o passo em que essa melhoria de tecnologia está caminhando é cada vez mais rápido. Uma melhoria em curva exponencial, ou seja, o que se melhorou nos últimos 12 meses, nos próximos 12 meses não vai ser o mesmo grau de melhoria, vai ser ainda melhor. Então quando você melhora a eficiência e baixar o custo, você potencializa muito.